E a bronca de hoje é uma denúncia tipo depósito de veículos abandonados. Enche a tela para o nosso telespectador ver aqui, ó. E o nosso telespectador que mandou isso aqui, ele queria saber se esse lugar aí já foi denunciado, que fica na rua Nel Martins, ali ao lado do número 280. Ô, Rudolf, dá um Google aí e pesquisa essa rua Nel Martins, que eu esqueci de pegar o bairro, tá legal? E esqueci de pegar a região da cidade. Rua Nel Martins aí, pesquisa aí no Google para me dizer, porque várias pessoas estão falando que tem dengue ali, tem focos de dengue, inclusive, Parque das Indústrias, olha lá, isso aí fica no Parque das Indústrias, mas que coisa abandonada, será que é do Detran isso daí? Será que é da polícia? De que será? Será que é do Estado? Está formando, está acumulando dengue, ó, parece um cemitério de carros. Inclusive, o telespectador que mandou para a gente essas imagens, ele está com dengue. Tem gente da família dele, ele está com sintoma, né? E tem gente da família dele que está com dengue. Será que essa doença não foi contraída a partir aí desse lugar? Nós vamos encaminhar isso aí também para a Prefeitura, para as devidas medidas, né? O que deve ter de foco de dengue aí, gente? Pelo amor de Deus, parece um cemitério de veículos. Depois, o nosso telespectador pode até mandar para a gente mais informações aí a respeito desse local aí, terreno, vários carros abandonados.